E aí eu tô falando que ele tá jogando melhor o bicho tomou um chá roubado aí velho ele tá com outro mais de sete o bicho tomou esse chá aí velho que sei lá aí deixou o Fale velho bustado mano sei lá velho ele tomou esse chá aí velho sei lá e a rua asca aí que sei lá que porra que é velho o bicho ficou bustado mano tá jogando bem melhor eu não sei que que tem esse chá aí não eu falei só mas tá bustado mas bustou